Gente, meu dia hoje tá começando, quer dizer, já fiz físio, né? Mas meu dia hoje tá começando assim, ó, riqueza! Ah, não. Gente, acabei de chegar do evento da Lancome e maravilhosa, olha isso! Eu suco que nem uma retardada e mesmo assim ainda tá aqui, eu não passei corretivo, não precisou, ela cobre super bem e só pra constar, o rímel também é da Lancome, o Grandioso e o Lip Love Lancome. Isso é muita maldade, gente, olha! Nham! Nham! Na essência a gente só pesa óleo puro ou aplicação em aromatizante. Agora na Primo a gente faz shampoo. Eu queria deixar registrado que eu sou uma pessoa muito sentimental e eu chorei no desenho. Sim, divertidamente. É foda. E finalmente vou experimentar as batatinhas dos vídeos. Fofurinha. Batata.